Em meio a crise, as boas ideias com toque de criatividade ganham cada vez mais espaço no mercado de trabalho. Quem apostou não se arrepende? Pelo contrário, acredita na geração de oportunidades e bons negócios. É nesse pequeno espaço que a Andréia agarrou a chance de ter uma renda própria. Há dois anos, ela largou tudo e resolveu apostar nas pesquisas de mercado e também na coragem de arriscar em algo que seria novo para ela. Aqui ela fatura até 5 mil reais com a venda de roupas íntimas. O segredo? Inovação. Quanto mais eu vendia, mais eu comprava, foi o momento que eu preferi. Falei assim, não, eu vou montar o meu próprio negócio, eu vou alugar uma sala e vou começar o meu próprio negócio. Essa decisão de montar o próprio negócio veio depois da frustração no emprego. Eu arrisquei, sonhei e arrisquei. Comecei do pouco, comecei a trabalhar, como eu falei, de porta em porta e fui melhorando. E hoje eu vejo que vale a pena trabalhar por conta própria, vale a pena sonhar e batalhar porque você sonha. E tem muita gente apostando em novas ideias e também no negócio próprio. Bom, segundo dados do SEBRAE, os pequenos empreendimentos já correspondem a 37% do PIB do Tocantins. E em Palmas, a fatia de pequenos empreendedores já é mais de 90%. Esse analista técnico do SEBRAE acredita que isso pode estar ligado ao perfil econômico do Estado. Então o que acontece é que a grande maioria dos novos negócios tocantinenses são micro e pequenos negócios. A importância de trabalhar esses micro e pequenos negócios é porque eles são geradores de renda. Outro fator que tem estimulado a abertura de novas empresas pode estar relacionado às poucas oportunidades de emprego, principalmente na capital. Quanto mais existem empresas registradas, melhor o desenvolvimento econômico daquele país. Daí a necessidade de se investir nesses pequenos negócios para que eles cresçam, para que eles gerem mais emprego, mais renda e assim a gente consiga um patamar social e econômico melhor no nosso Estado. Em vários cantos da cidade é fácil encontrar exemplos de quem aposta na criatividade. Eu vi essa oportunidade para eu ganhar minha rendinha. Tem dia que eu ganho um pouco, tem dia que não vendo, mas dá para comer. O Marcos também está no time dos corajosos. Apenas com 21 anos de idade, abandonou o emprego de carteira assinada, comprou um carrinho de pipoca e churros e saiu pelas ruas da capital. Você trabalha para você mesmo, você pode fazer seu horário, ficar com a família, trabalhar, e a gente trabalhando de carteira assinada, é mais é só trabalho, você passa o dia mais na empresa do que em casa. Aí eu apostei nisso, eu vi que realmente dava para sobreviver e até mesmo crescer, aí eu apostei e estou aqui hoje. Tem dado certo. Tem dado certo. Hoje a Andrea e o Marcos estão felizes com as conquistas, mas os planos dos microempreendedores não param. Eu pretendo montar um estabelecimento fixo, realmente uma loja mesmo de churros, que aqui não tem na capital, reparei, a gente só tem carrinhos. E eu pretendo no futuro montar uma grande empresa. Eu quero ampliar a loja, para Taquarau, para o centro, para a região aqui do Tocantins e também para fora do Tocantins também, para as outras cidades, assim é o meu sonho.